Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tu sei uma coisa grande pra mim Uma coisa que me faz enamorar Uma coisa que se tu me olha, me enamora assim Olha na te Furia saber uma coisa da te Porque quando te olha assim Se puro e tu ti sente morir Não me diz e não me faz capir Mas por que? E dê-lhe uma vez só Se puro e tu estás tremendo Dime que a me foi bem Como eu, como eu, como eu quero bem a te Tu sei uma coisa grande pra mim Uma coisa que tu stessa não sei Uma coisa que não há já ouviu mai Não bem a così, a così grande E dê-lhe uma vez só Se puro e tu está tremendo Dime que a me foi bem Com eu, com eu, com eu Com eu, com eu